E os anúncios dos jogos gratuitos do mês de março são... Bloodborne, Ranched Clank, Pre-Pre, meu irmão, Pre-Pre, 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 não adianta, Pre-Pre... Blood Dragon, Super Hot, Brave, Quantum Conodrum, Quantum Conodrum, e o que que nós temos na Sony? O que que nós temos na Sony? O que nós temos na Sony? Nós temos Bloodborne, Pepoza, nós temos Bloodborne, É... Toma seu cu, Pepoza, Bloodborne, Ranching, Ranching, Ranching Clank, Ranching Clank, não sei nem falar isso, exclusivo da Sony, Ah, Pepoza, vai tomando... Pepoza, desgraçado, vai se fuder, vai se... Ah, cara, eu vou colocar a mão dentro do seu cu, cara, eu vou colocar a mão dentro do seu cu, vai se fuder, velho, vai se fuder, Microsoft, vai se fuder, porra, Ah, fica dando jogo bom no game, pesa, e fica trazendo essas porcaria pro, 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 pros games do It Gold, aí, velho, essas porra, Ah, vai se fuder, vai se fuder, Pepoza, vai se fuder dentro do seu cu, cara, vai se fuder, desgraçado, ah, se fuder, Microsoft, porra. Salve, salve, galera, e muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo aqui, esse vídeo foi apenas uma zoeira, e na realidade mesmo, que a gente está vivendo agora, aí, que a PSN Plus, aí, está dando jogos realmente muito fodas, muito bacanas mesmo, aí, parabéns, aí, por ter melhorado o seu serviço, aí, muito obrigado ao Sonis, que está participando do nosso vídeo, aí, também, muito obrigado ao Pepoza, aqui, também, que está participando do vídeo, aqui, esse filho da puta, aqui, também, e aí, estamos juntos, aí, e é nóis, apesar que eu sempre prefiro o Xbox, aí, por causa da variedade de serviços que tem, né, mas, um dos serviços, aí, que está perdendo feio para a Sony, é o, os jogos grátis, né, são os games with gold, e a PSN Plus, aí, os jogos da PSN Plus, que estão, ultimamente, extremamente melhores, beleza, então, é apenas uma zoeirinha, aí, mas, todo mundo está ligado que a Xbox é vida, estamos juntos, valeu, é nóis, e fui, parabéns. Obrigado, 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 E aí